1, 2, 3 Vou andar, vou voar Com o vento seu lugar Vou voar, com o vento seu lugar Por estes de sanguíros Montanhas do furo Mas em mãos águas a reflexos É bem o que eu vou Porque eu estou É com um sonho que acredito Como o mar vou te levar É com um sonho que acredito Como o mar vou te levar Com o vento seu lugar Com o vento seu lugar Na 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 Seu lugar Ainda não é perda Legenda Adriana Zanotto